Colonialidade do saber e pesquisa etnomusicológica, descolonizando os termos d'ambira. Migas Orlando Silambo e Marcello Messina. Nesse artigo pretendemos discutir de forma crítica o silenciamento ocidental, em particular anglófono, da terminologia d'ambira, situada dentro do campo teórico-programático da decolonialidade. A ambira, aqui na figura, é um dos siliofones dedilhados, de altura definida com afinação fixa, típico da região abaixo da bacia do vale do rio Zambezi. Trata-se de um instrumento constituído por lamelas, palhetas ou déclas, metálicas ou vegetais executadas pelo polegar esquerdo e pelo indicador direito. Embaçamos a nossa discussão sobre terminologia no conjunto de contribuições teóricas que identificam a operatividade global de uma colonialidade do saber, conforme Lander, 2005, definível como hegemonia performativa dos saberes eurocêntricos no contexto da produção de pensamento não-europeia e não-eurodescendente. Walter Mignolo fala da Europa como um locus autoproclamado de produção de pensamento que é posicionado contra lugares do, aberta aspas, não-pensamento, de mitos, religiões não-ocidentais, folclore, subdesenvolvimento, fechando aspas. Frequentemente, saberes altamente localizados são representados como universais, justamente por pertencer a lugares do dito ocidente, enquanto é fácil atribuir um status de particularidade a objetos e fenômenos oriundos de lugares outros. O sociólogo portoriquenho Ramon Grossfogger, ao criticar esse fenômeno de concentração artificial dos lugares de produção de pensamento, fala expressamente de egopolítica do conhecimento ocidental, o qual, segundo ele, normalmente, abre aspas, permitiu ao homem ocidental representar o seu conhecimento como único capaz de alcançar uma consciência universal, bem como dispensar o conhecimento não-ocidental por ser particularístico e, portanto, incapaz de alcançar a universalidade. A música não funciona de jeito diferente e, normalmente, representamos a música, entre aspas, a serudida europeia, como, entre aspas, a música, ou seja, como uma referência universal para todos e todas. Investigações sobre os fenômenos pertinentes a essa música supostamente universal fazem parte do que chamamos musicologia. Ao contrário, quando, como no caso desse trabalho, embarcamos na tarefa de escrever sobre um instrumento tradicional africano, tal como a ambira, precisamos imediatamente de acrescentar ao nome da nossa área de estudos o prefixo etno. Errança de um olhar etnográfico que a nossa disciplina já questionou abundantemente, mas que, talvez, permaneça na natureza dos nossos esforços investigativos. Como mencionado acima, os nossos estudos são significativamente delimitados a partir do profício etno, um fragmento semântico que é ligado à dicotomia soberativa e coercitiva que identificam de um lado e do outro de barreiras, cercas e muros, universal e o particular, o ocidental ou étnico, o normal ou o desviante, o nós ou eles, enfim, última análise, o sempre desejável e o eternamente indesejado. Sagai e Minho, entre outros, situam essa produção de oposições binárias dentro da demarcação fundamental entre humanitas e antropos. Por um lado, a humanitas é povoada pela humanidade ocidental europeia e o antropos é o constante outro a ser observado e narrado a partir da episteme da humanitas. Essa mesma episteme da humanitas que pretende, como discutiremos adiante, pronomear os objetos e os fenômenos do antropos, forçando-os aos próprios regimes de significados e cometendo o que Boaventura de Sousa Santos chama de epistemicídio. A modernidade, por exemplo, é contraposta à ideia de atraso. Assim, Denise Ferreira da Silva diz que as outras relações à Europa não são normalmente garantidas ou diretas à autodeterminação. Ao contrário, a existência desses sujeitos é normalmente regulada por uma série de imposições paternalistas que pretendem decidir o que é melhor para eles, segundo o princípio da necessidade. Em um texto celebérrimo, Stuart Hall propõe a dicotomia The West and the Rest. Outras dicotomias podem ser facilmente elencadas aqui, civilização barbárie, desenvolvimento e subdesenvolvimento, ciência, superstição, etc. Todas essas representações, como fala Stuart Hall, são representações ultra simplificadas e destrutivas da diferença e são reproducidas na maneira em que a terminologia própria da Ambira é silenciada e suplantada por uma série de definições equivocadas e descaradamente etnocêntricas. Como será discutido na sessão seguinte pelo professor Miguel Silambo. Dando continuidade à fala do professor Machel Messina, gostaria de lembrar que o período colonial quase acabou na África, mas a colonialidade do poder permanece ativa, dominando o período da construção continental. No contexto da música de Ambira, esta dominação se dá empregando terminologias europeias na nomenclatura do instrumento como uma tentativa de civilização. Nesse interino, na colocação do etnomusicólogo zimbabweano, do Missana Abraham Marair, percebemos que muitas pessoas chamam a Ambira por nomes europeus com conotações depreciativas, pois foram assim ensinados pelos missionários que pretendiam engrandecer os seus instrumentos musicais em detrimento dos africanos. Do Missana Marair reagia ao fato de que as pessoas da mesma cultura que apoiaram a educação dos missionários em África referiam-se com regularidade ao seu instrumento mbira de forma etnocêntrica, eurocêntrica, usando designações como piano de dedo, piano de polegar, piano de mão e mostravam-se pouco interessados em aprender o seu próprio nome africano. O que está explícito nesse contexto é a sedição da cultura europeia que se transformou em uma espécie de molde cultural universal promovido pelos próprios europeus, mas incorporado por africanos colonizados. Este foi um dos tantos exemplos de silenciamento da nomenclatura da Ambira causado pela necessidade de inculcar um pensamento que pudesse persuadir o considerado bárbaro a se transformar em um agente civilizado. Esta transformação no entender do universalismo só podia operar-se em língua portuguesa ou inglesa através da referência cultural a um instrumento ocidental, o piano, que pudesse, por hipótese, possuir a mesma configuração ou técnica de execução que a ambira. Assim, o etnome-miscólogo-antropólogo social John Blacking percebe que o dedilado da calimba, que é um protótipo de ambira, é baseado no dedilado do piano europeu. Esta colocação, às vezes, nos leva, por suposição, a deduzir que a ambira é uma cópia de piano. Mas será que esta constatação é verdadeira? A ambira é mesmo uma cópia de piano? Vejamos o seguinte, a invenção do piano é acreditada ao italiano Bartomeu Cristofor, mas há outros que contribuíram para o que se tornou o piano que conhecemos. De acordo com alguns estudiosos, a família Médici já tinha um piano aproximadamente em 1700. Os estudos revelam que, aos 33 anos, no caso, em 1688, Cristofor atraiu a atenção de Fernando de Médici, o qual o contratou para ajudá-lo a manter os instrumentos da sua vasta coleção, além de tentar inventar alguns novos. A arpiz sem balo era um instrumento que parecia-se com o cravo. A data da sua invenção é considerada como algo entre 1698 e 1699, mas Cristofor poderia estar trabalhando no instrumento desde 1994. Contudo, este instrumento só foi apresentado ao público em 1709 como piano forte, termo que, mais tarde, em línguas como inglês e português, foi abreviado para piano. Ao contrário, Ambira, por sua vez, teve origem há mais de 1500 anos na tribo Zenzoro, pertencente à etnia dos Wachon, grupo dos falantes do Banto que vivem entre os rios Zambés e Limpopo, no Zimbábue, e numa parte de Moçambique e Zâmbia. Existem descobertas arqueológicas, de exemplo, das partes de Ambira, nas ruínas de Inhanga, nas ruínas próximas de Nikerque, no noroeste de Zimbábue, estimativamente entre 1500 a 1800. Por outro lado, os diários dos primeiros europeus e aventureiros no sul da África claramente indicam que os Wachonas tinham ferreiros altamente habilitados e que Ambira era um instrumento musical bem estabelecido entre os Wachonas, pelo menos no século XVI. Além disso, é sabido que Ambira era um instrumento musical importante entre os Wachonas muito antes da primeira documentação imprensa sobre Ambira. Ademais, o etnólogo e o musicólogo austríaco de Viena demonstrou que Ambira parece ter sido inventada duas vezes na África. A primeira Ambira revestida de madeira ou bambu, como podemos ver na figura, foi encontrada na costa oeste da África há cerca de 3000 anos e a segunda revestida de metal foi encontrada no Val do Rio, Zambese, há cerca de 1300 anos. Em outra pesquisa realizada em Angola em 1965, este etnógrafo-musicólogo evidenciou que os materiais usados inicialmente na fabricação da Ambira eram de origem vegetal, a palmeira de ráfia, madeira, bambu, entre outros. Portanto, o período estimado em relação à descoberta do piano, o tipo de eventos que se relacionam com o seu surgimento, destacando a modernidade ocidental, o iluminismo, a revolução francesa industrial, o material usado na sua fabricação, o formato do instrumento, o número e o formato das teclas, o processo da afinação, até mesmo a técnica de execução, não legitima-nos a considerar a Ambira como um piano de mão, piano de dedo ou piano de polegar. Bom, o tamanho deste teste não nos permite abordar a afinação e técnica de execução da Ambira, apesar de reconhecer que estes campos iriam clarear as diferenças do piano e da Ambira. De toda forma, não faz sentido reduzir a Ambira a um instrumento africano, a um piano de qualquer coisa. Nas considerações finais, gostaríamos de lembrar que iniciamos este texto elencando uma série de dicotomias conceituais. Fizemos questão de não mencionar o poder discursivo das representações de raça e dos processos de racialização em produzir essas distinções. Agora, queremos destacar também o papel da branquitude no contexto do apagamento dos saberes da Ambira. Entendemos a branquitude enquanto categoria racial superordinada que se esforça de hierarquizar, posicionar e governar todas as outras categorias raciais. A partir deste duplo movimento de demarcação do estado hegemônico, a branquitude reposiciona e renomeia objetos, práticas, fenômenos e até pessoas, assegurando constantemente o próprio papel dominante. Dessa maneira, podemos certamente argumentar que as palavras associadas à Ambira sejam saberes racializados, saberes privados das suas importâncias enquanto factos humanos expropriados pela branquitude. Que se preocupa essa branquitude em civilizar e tornar mais digestíveis os nomes africanos dos instrumentos, alegando, por suposição, motivos ligados à suposta universalidade do saber acadêmico e musicológico representado, no caso específico, pelo piano ocidental. O que foi desnecessariamente e equivocadamente renomeado como thumb piano, piano de polegar, finger piano, piano de dedo, hand piano, piano de mau. Já há muito tempo tem os seus inúmeros nomes africanos. Para citar alguns exemplos, em Moçambique e Zimbábue encontramos nomes como É importante mencionar que já tomamos a iniciativa de caracterizar algumas dessas nomenclaturas num texto que será recentemente publicado pela Revista Mouraquita da Universidade Federal do Acre. Por meio do texto, por nós proposto na Revista Mouraquita, demonstramos que cada nomenclatura da mira tem um significado profundo na vida sociocultural dos africanos. Todo esse trabalho faz parte de um projeto doutoral que está sendo desenvolvido na Universidade Federal da Paraíba pela Bolsa da CAPES. Visamos, portanto, resgatar as práticas dos saberes africanos por meio de caminhos que dão uma atenção particular às permissas teóricas da história oral, dos estudos culturais e da teoria decolonial. Para finalizar, em seguida temos as obras consultadas para a realização do presente trabalho e queremos agradecer a Ampon e a toda a equipa do GT, Música e Pensamento Afrodiaspórico. Canemambo, asanti sana, seabonga, hibongile, inkomo, gracia, obrigado. Afrenti e ukaminu.